Separei 10 manhas aqui do Bomba Pet que talvez possa te ajudar Lembrando que é do Bomba Pet, tá? Vamos lá, primeira manha e a clássica que todo mundo sabe é o R2 O que é o R2? Pra quem deve estar se perguntando qual é essa manha com R2? É o chute com R2 A meia distância você pressiona o R2 e chuta e faz um golaço Por que galera? Geralmente o R2 ele dá um efeito, tá? Um efeito que eu não faço ideia qual o efeito é Mas eu sempre chuto pressionando o R2 a média e a longa distância O chute sai mais forte, sai mais direcionado, tá? Então, primeira manha, chute sempre com R2 A média e a longa distância próximo do goleiro Vem aqui, pressiona o R2 e enfia a botina Não tem erro, tá galera? R2 na hora do chute A questão do R2, você vai pegar a manha conforme o tempo Então assim, não adianta ter pressa, tá? Vai chutando com R2 aí Porque eu sei que o comando é meio complicado de aplicar Porque ele é mais embaixo aqui o dedo, entendeu? Mas cara, R2, sempre Ó, a média distância Vai Daniel Alves, ó, chuta com R2 Galera, R2 é foda, velho R2 é bom demais Agora galera, próxima manha pra vocês Segunda manha pra vocês, galera É o gol padrão, bom apete Um gol clássico que todo mundo sabe fazer, cara Se você não sabe fazer, é o gol mais apelão que existe Que é você vir aqui, cara E tocar pro cara que tá aqui, ó Ele vem, dá esse giro de cor E faz o gol, velho Gol padrão, bom apete, cara Vai na diagonal aqui, galera, ó Ou aqui, vai pro meio aqui, ó Tá dentro da área, tá com medo de errar Tocou pro cara O cara que tá aqui atrás, galera Ele sempre vai chegar de frente, entendeu? Mas não é tão dessa forma É dessa forma aqui, mais ou menos, ó O Messi tá aqui É, ó Deixa o Iniesta voltar Isso, o Iniesta voltou Volta pro meio, Iniesta Vou repetir pra vocês Aqui, ó Tocou aqui, ó O Neymar chegou girando o corpo, entendeu? Faz o gol, cara Isso é gol padrão, bom apete, cara Isso aí é apelação pura Mas aquela coisa, galera O importante é fazer o gol Agora vamos para a terceira manha E a terceira manha, cara É o passe com o R2 Isso mesmo Pressiona o R2 e toca a bola com X Pressiona o R2, toca a bola com X Pressiona o R2, toca a bola com X Por quê? Galera, o toque com R2 Ele é mais direcionado Não corre tanto risco De você dar aquela bola cruzada E o jogador pegar, entendeu? Geralmente, o toque com R2, cara O passe Ele vai diretamente pro jogador, entendeu? É meio que, tipo assim A máquina não te ajuda Ela não faz o direcionamento da bola Simplesmente, ó Toquei com o R2 Entenderam? Então, assim Sempre for tocar Toca pressionando o R2, ó Pressiona o R2 Pressionei o R2 pra tocar Pressionei o R2 pra tocar Pressionei o R2 pra tocar Tá vendo? Cara Você não vai perder a bola tão facilmente Se você tocar pressionando o R2 Beleza? É simples, galera É tudo a questão de tempo Você pegar essas jogadas E como eu perdi esse gol Eu não faço ideia Agora vem para a quarta manhã, galera A quarta manhã vai te ajudar aí, cara A não isolar a bola Você vai pressionar Simplesmente Botão R1 e R2 ao mesmo tempo Pra cancelar o chute Isso mesmo Como cancelar o chute? Novamente Você encheu a barrinha, cara Vai isolar a bola Ó Pressiona os dois R1 e R2 Ele cancela o chute Isso aqui, se eu não me engano Serve para passe também, tá, galera? Então lembra R1 e R2 ao mesmo tempo Só pra você não isolar a bola Chutei R1 e R2 Pressionei Cancelou Na hora Isso aqui, se eu não me engano Serve para lançamento E passe também, tá? É simples essa manhã, tá? Isso aí, acho que muita gente já conhece Mas pra quem não sabe É só vir aqui Pressionar R1 e R2 ao mesmo tempo Que ele cancela o chute Agora vem para a quinta manhã, galera E nessa manhã, cara É simplesmente A manhã mais apelona que existe É a adiantada Como vocês podem estar vendo Essa manhã aqui, cara É tipo assim, véi É você chegar no gol Imediatamente, tá? Então assim Como faz? Pressiona o R2 Na hora que for tocar a bola Isso mesmo Você tá aqui com um S Pra qualquer jogador Você vai, ó A hora que for tocar na bola Pressiona o R2 Vou tocar na bola Pressiona o R2 Vou tocar na bola Pressiona o R2 Ele dá essa adiantada Isso aqui, galera Num contra-ataque Esquece, isso é mortal, véi Ó Pressiona o R2 Agora eu vou chutar Pressionando o R2 E a potência desse chute, galera Sensacional R2, galera É a manhã A melhor manhã que existe do bom apete Na minha visão, tá? Na minha visão Então lembra Novamente, repetindo Quer adiantar a bola Na hora que for tocar na bola Girando, tá? Você pressiona o R2 Ele adianta a bola Pressionei o R2 Adiantou a bola Ih, cara Não tem erro Pressionei o R2 Adiantou a bola Chutei com o R2 E foi essa bomba aí Não foi gol Mas o R2 é foda Agora vem para a sexta manhã, galera E essa sexta manhã, galera Está simplesmente na formação Então vamos aqui Nas opções de formação E simplesmente, cara É o pé trocado Isso mesmo, cara Independente do jogador Independente de como O jogador joga Na escalação Vamos substituir, por exemplo Cara, tá vendo aqui O Neymar Vocês podem ver Que ele está jogando de pé trocado Mas vamos supor Que o Neymar Ele era 10 Ele é 10 no caso, né, galera E ele jogasse no lado do Messi Na vida real Que eu digo, tá, galera Cara, independente De ser o Neymar jogando ali Independente De ser o time do Barcelona Perfeitinho, cara Coloca o Neymar Na outra ponta Deixe ele de pé trocado Como vocês podem ver O Messi aqui também está de pé trocado Porque ele já joga assim Mas sempre Deixe de pé trocado Beleza, cara Então tá Deixou de pé trocado Por quê? Entendeu? Aí entra a sétima manhã Por que o pé trocado? Por conta disso aqui, galera Chute na diagonal Eu poderia considerar Um gol padrão Bom apete O que é Essa sétima manhã? É o seguinte É você estar aqui, ó E chutar na diagonal E é gol Gol padrão Bom apete Vem na lateral aqui, ó Na entrada da grande área Com o Messi Pé trocado Vem aqui, cara, ó Se quiser dar uma ajeitadinha Dá ajeitadinha Entendeu? Ele vai chutar E na maioria das vezes É gol, tá, galera? Então assim A sétima manhã Já tá pra vocês aí, ó Vinícius Ele é destro Vem aqui na diagonal, ó Chutou, galera Cara, o chute, galera É tipo assim A probabilidade de você fazer o gol Pelo menos é uns 95%, Entendeu? Depois que você pega a manhã E se você quiser Você pode pressionar o R2 Também Vou tentar aqui Chutando com o R2 Na diagonal Tô aqui com o Messi Vou pressionar o R2 Vou chutar O chute sai colocado Não só com tanta força, tá? Mas lembre-se Sétima manhã pra vocês Chute na diagonal Eu poderia considerar Um gol padrão Bomba pet Vem nessa Dá uma ajeitadinha aqui, ó R2 também Enfio o chute Não foi gol, galera Porque eu sou ruim Mas beleza Agora vamos para a oitava manhã Uma manhãzinha boa, galera Para um contra-ataque rápido O que é isso? É o lançamento No alto, tá? Dessa forma aqui Você vai pressionar o L1 Vai tocar com o triângulo Ele vai lançar a bola por cima, tá? Isso aqui é clássico, tá? Creio que todo mundo já sabe Porque o L1 Ele é o comando Que levanta a bola Tanto pra chute De cobertura e tudo mais Mas, cara Isso aqui no contra-ataque Deixa eu tentar repetir pra vocês aqui Deixa eu dar o descanso aqui, ó Você, cara Você tá no contra-ataque Só que aí tem a linha de jogadores aqui Defensiva Cara, você dá esse passo pelo alto aqui Você encobre simplesmente todo mundo Entendeu? Então assim Aí o jogador passa Você dá aquela adiantada Entendeu, galera? E vai chegar na cara do gol Muito rápido Beleza? Então assim Sempre for dar um passe Na hora do contra-ataque Passe rápido, cara Dá esse passo por cima Triângulo Mais L1 Triângulo L1 Repetindo Tá aqui, ó O jogador Triângulo L1 Deu passe pelo alto Vai, Messi Nossa Que golaço, galera Que golaço Fechou então, galera Agora vamos para a nona manha Essa manha aqui também é a clássica, galera Que é a tabelinha É você tocar Pressionando o L1 Tocou Pressionou o L1 Jogadores vão chegando dentro da área Infinitamente Se você sair com o goleiro Simplesmente Vou voltar aqui, ó Com o goleiro Com o goleiro, galera Dá pra você chegar na cara do gol Simplesmente fazendo a tabelinha Pressionando o Q O L1 Por isso que eu trouxe a manha do L1 aí Ó Tocou com o goleiro O goleiro passou Com o L1, tá vendo? Toquei O jogador que passou embaixo L1 Só tocar com o X L1 Pressiona o L1 O goleiro já vem Busquets Todo mundo passou Neymar Tocou aqui Quer o goleiro? Bravo já tá aqui Vai, bravo Faz o gol Não, o bravo não fez Porque ele é ruim, galera Ele é ruim Ele não é atacante Ele é goleiro Mas entenderam, galera? Sempre for tocar uma bola Isso aí também serve para o contra-ataque Se você estiver sozinho Só tiver um jogador Galera Tocou a bola Com o L1 Tocou O jogador passou Tocou pressionando o L1 O jogador passou Passou E vai chegando um monte de jogador Dentro da área, cara Isso aqui você tem volume de jogo Lá na frente, cara Mas é claro que você vai ficar exposto, tá? Mas dito isso Tocou com o L1 O jogador passou Tocou com o L1 O jogador passou E vai, galera E vai Os jogadores vão tudo pra dentro da área, cara Ó Isso aqui no contra-ataque Esquece, galera Fechou, então, galera? Agora vamos para a última manha Que é simplesmente, cara Uma manha E uma função do jogo Vamos lá, galera Como eu disse Essa manha é uma função Que existe dentro do jogo O que é essa manha? É simplesmente O mapa Que existe no jogo, cara Pra que serve esse mapa? Ele serve para Mostrar onde os jogadores estão, galera Então, assim Eu vou alterar aqui Pra vocês verem melhor É o mapinha que fica lá embaixo, cara Galera Antes que você já tá saindo do vídeo Calma Entenda, cara Esse mapa aqui Depois que você pega, véi Tipo assim, véi Esquece, cara Você sempre vai Ter vantagem durante o jogo Por quê? Você nunca vai estar impedido Se você pegar a manha do impedimento O que é a manha do impedimento? Você olha os pontinhos ali embaixo Tem uma setinha pra vocês aí, galera Na tela Você pega a manha do impedimento O jogador tá impedido? Você não toca Entendeu? Você posiciona Tipo assim, galera Você já sabe onde o jogador vai estar Por exemplo Eu sei que tem um jogador aqui atrás Tá vendo? Porque eu olhei os pontinhos Entendeu? Então assim Sempre olhe os pontinhos E antes que você fala Cara, é muito difícil ficar olhando pra baixo Olhando pra cima Isso é instintivo Instintivo, galera A partir do momento que você pega essa manha Esquece, cara Você sempre vai sair em vantagem Entendeu? Então Sempre olhe os pontinhos Sempre 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 Olhe os pontinhos Depois que você Parar de se preocupar com os pontinhos Você vai pegar ele automaticamente na sua cabeça Ou seja Na hora do contra-ataque Você vai olhar os pontinhos Vai ter um jogador aqui Tem um cara lá em cima O Neymar Tá vendo? Então assim, galera Não tem erro, cara Não tem erro Essa última manha, cara Eu acho que ela Nem era pra ser uma manha Mas eu falei Cara E eu vou colocar Porque não tem como, velho É tipo assim Uma função que existe no jogo, velho Que é os pontinhos Isso aí tem No PES Isso aí tem nos jogos atuais De hoje em dia Então assim, cara Sempre Pegue os pontinhos Como referência, tá? É uma função que existe no jogo E é pra isso, tá, galera? Senão não existia Então assim Sempre utilize os pontinhos Galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comente aqui uma manha Que eu não falei Que eu vou trazer parte 2 Parte 3 Se necessário E se você quiser um vídeo mais completo Eu fiz um vídeo, galera Mostrando os dribles Manhas Bater falta e tudo mais, galera Tá aparecendo a capa Tá na descrição Tá nos cards Que apareceu durante o vídeo O vídeo tá bombando, galera Tá com mais de 170 mil views Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, velho Então assim, velho Driba e manha Tudo Completasso Tá pra vocês na descrição E nos cards que apareceu durante o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comente muito Compartilhe muito esse vídeo Deixe muito like E um forte abraço pra vocês E falou E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.